Nigéria. As crianças que escaparam aos vilentes ataques de Boko Haram, no norte do país, encontraram refúgio no campo de Minahau. Tunísia. 23 suspeitos detidos após o massacre jihadista da semana passada ao Museu de Bardo. Zâmbia. A moeda nacional do qual se arrestou a maior quebra no valor cambial, é agora de um dólar para 5.500 coaxas zambianos. Libéria. Após descida dos casos do ébola, diferentes companhias tentam agora recuperar as suas perdas económicas. Guiné. Continua a arrestar-se casos de ébola, apesar dos responsáveis voltarem a assegurar que a epidemia está a chegar ao fim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.